A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Orsola, planos funerários para toda a família Nossos planos funerários foram concebidos para atender todos os tipos de família Além de oferecerem benefícios em vida, velório particular e demais benefícios pós-vida Saiba mais acessando nosso site www.orsola.com.br Ou ligue 34635151 Funerário Araújo Orsola Você é amparado quando mais precisa Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Eita coisa boa! Rogério, sexta-feira Sexta-feira, Rogério E é a penúltima, a penúltima sexta-feira do ano de 2023 Você tá sabendo? Tô sabendo! Sextou e sextou com força, hein? A penúltima sexta-feira de 2023 A sexta-feira que antecede o Natal, Padre! Eita coisa boa! E agora tem as nossas missas, né? As nossas missas agora de final de ano Lembrando que na missa do domingo, né? Na missa do Natal Que ou você vai às 3 horas da tarde Ou às 6 horas Ou às 7 horas da noite, né? Na verdade, às 15 e às 18 é na Casa de Maria E às 19 horas é na comunidade Nossa Senhora de Fátima Tem que levar uma vela, Rogério Quem não tem a vela, chega um pouquinho mais cedo Vai no cantinho da devoção E adquira a vela Que eu vou abençoar para a sua ceia de Natal Você tá sabendo, Rogério? Tô sabendo também, Padre! Nas missas de véspera de Natal, então Traga uma vela Aquela vela que você vai usar na sua ceia de Natal Uma vela para você colocar lá no seu presépio Fazer a sua oração Traga uma vela para ser abençoada Nas missas de véspera de Natal Tanto na Casa de Maria Quanto na comunidade Nossa Senhora de Fátima Maravilha, maravilha, né? Então agora, Rogério Fala direitinho aí os horários Tá? Todos os horários já Que nós vamos viver agora nesse final de semana E também já no próximo final de semana Que é dia de ano novo Vamos lá? Natal e ano novo Ano novo e Natal Vamos lá então para a nossa programação de final de ano Começando com as nossas confissões para o Natal Isso mesmo! Nós estamos tendo confissões para o Natal Hoje, dia 22 Nós temos confissões das nove da manhã até o meio-dia Depois das duas horas da tarde até as cinco horas da tarde E das sete e meia da noite às nove e meia da noite No sábado, dia 23 Nós teremos confissões das nove até o meio-dia Na paróquia São Paulo Apóstolo E aí no dia 24 de dezembro, véspera de Natal Três missas na Casa de Maria A missa das oito horas da manhã é uma missa ainda do Advento Missa de véspera de Natal na Casa de Maria é às três horas da tarde e às dezoito horas E às dezenove horas a missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima no Parque Zabani Dia 25 de dezembro, dia de Natal Uma única missa na Casa de Maria às dez horas da manhã Dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo Três missas na Casa de Maria Oito horas da manhã, três horas da tarde e dezoito horas E às dezenove horas a missa é na comunidade Nossa Senhora de Fátima no Parque Zabani E aí quando for onze horas da noite nós vamos para a Casa de Maria Para a virada com Jesus Nós vamos passar de 2023 para 2024 Na presença de Jesus Eucarístico imperdível Vem e traga toda a sua família Nós vamos ficar ali na Casa de Maria até meia-noite e vinte, meia-noite e meia Quando nós retornamos para a nossa casa E aí no dia primeiro de janeiro Uma única missa na Casa de Maria às dez horas da manhã Maravilha, coisa boa O Senhor Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida Abençoe a nossa família, a nossa casa E que Deus Pai Todo-Poderoso com fervor e humildade Nós dirigimos a nossa súplica, a nossa oração Pedindo, abençoa a nossa família Santifica a nossa família Derrama sobre a nossa casa a tua bênção, a tua força, a tua graça Que a vossa presença ilumine a vida e o caminho de todos os nossos familiares E que por vossa graça a nossa família cresça cada vez mais Em santidade e em sabedoria Diante de ti, ó Deus, e diante dos homens Amém, aleluia, glórias a Deus Abençoa, Senhor, santifica, exorciza essa criatura água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoa, Senhor, santifica, exorciza essa criatura água